Distribuição Versátil Santo Agostinho Versão Brasileira Dupla Vídeo São Paulo Versão Brasileira Dupla Vídeo São Paulo Amém. 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 A bifurcação se encontra nas ruínas da cidade. Realmente os romanos da época de Cipião não deixaram pedra sobre pedra. Alípio já deve estar por lá. Espera. Negálio. Alípio, o que aconteceu? Eles foram assaltados por bandidos. São mercadores. Estavam vindo com muitas mercadorias do porto de Ipona. Hoje em dia não há mais segurança nas ruas. É, Alípio. Estamos indo de mal a pior. Vamos? Vamos. Ipona não deve estar distante. Já estamos atrasados. Valério está nos esperando. Ele quis o conforto do seu conselho. A nossa viagem deve ter uma razão importante se ele nos convocou com tanta urgência. desculpa. Cuidem bem deles. Deus lhes pagará por isso. Alípio, bispo de Tagate, lembra-se de mim? Temos a mesma idade. Alípio, você se tornou um bispo honrado e eu sou apenas um monge esparravado. Quando você vai se converter à pobreza, Alípio? Eu o reconheço, Elias. Alípio, você desceu da mais alta pureza do evangelho e do cristianismo primitivo até o abismo de um pobre servo do Estado. A pobreza e a penitência não devem protecerem os homens. Acontece que vocês já perderam na prosperidade a glória conquistada nas perseguições e nas desgraças. Vamos, Medaio. Infelizmente, é inútil discutir com eles. Eles não entendem. As chamas do inferno arderão para os que se contaminaram. Eles são piores que os maniqueus. Eles gostariam que os homens só comessem ervas. Dizem que todo tipo de carne contém o mal. Que só bebessem água suja porque beber água fresca dá um certo prazer sensual. Eles gostariam que o homem se destruísse para destruir o mal que está escondido dentro de nós. Eles gostariam de ser salvos por seus méritos e não pelos de Cristo. Põe aí. Não há com o que se preocupar, mas acontece que a movimentação de veículos está proibida na cidade antes do porto sofrer. Hoje à noite você receberá sua mercadoria. Você tem que confiar em mim. Temos uma organização impecável. E por que estão descarregando o meu? Ele não conseguiria passar nas estradas. Os nossos carros têm uma medida de eixo diferente. E pagamos mais um imposto. É claro. Salve, Kai. Vê, raspamos a cabeça de nossas mulheres em sinal de luto e respeito pela morte do grande Teodosio Augusto. Alto! Não vê que são dois altos dignatários do império? Pode ser três... T taxas de perigo... Vá para o bispo Valério. Salve. Tenha paz. Salve. Tenha paz. Salve. Tenha paz. Salve. Tenha paz. Que a paz esteja nesta casa. Tenha paz. Seja bem-vindo a esta casa, Megalio. E você também, Alípio. Eu estava esperando. Eu agradeço muito por terem vindo tão depressa. Lá está, Agostinho. Que a discórdia fique longe de nós. Ela nasce quando amamos apenas a nós mesmos. Se quiser ser admitido em nosso cenópio, é necessário aprender a ler e escrever bem. Alípio, Megalio, que bela surpresa. A paz esteja convosco. Tenha paz, Agostinho. Tenha paz, Agostinho. Tenham paz. Não interrompa a sua lição. Pode continuar. Nos encontraremos depois. Vamos ficar aqui em alguns dias. Vem. Venham, venham. 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 Vem. Venham. Em recordação ao Beato Mártir Policarpo, carta da Igreja de Esmirne às Comunidades Cristãs. Irmãos, três dias antes de sua prisão, Policarpo, enquanto estava rezando, teve uma visão. E disse aos seus seguidores, Terei que ser queimado vivo. Mas ele não fugiu, foi preso. Enquanto estava sendo conduzido à arena, entre os insultos de uma grande multidão, ouviu-se uma voz do céu, Seja forte, Policarpo, seja valoroso. O proconso disse a ele, Insulte a Cristo e eu o deixarei livre. Eu sou seu servo há 86 anos, respondeu Policarpo, e ele nunca me desapontou. Eu tenho à minha disposição muitas feras, continuou o proconso, elas o despedaçarão. Deixe-as virem, disse Policarpo. Não troco o melhor pelo pior. Sendo que despreza as feras, concluiu o proconso, eu o farei ser consumido pelo fogo. E ele foi colocado na fogueira. Mas como o fogo o deixava ileso, os ímpios o atravessaram com um punhal. De seu coração saiu um pombo, e tanto sangue que apagou o fogo. A multidão ficou maravilhada ao ver qual era a diferença entre os infiéis e os eleitos. A Pai, José. Agora vocês já podem conversar. Nós atravessamos toda a cidade para chegar aqui. É uma Babilônia. Toda a África é uma Babilônia. E agora, todo o império. Encontramos também alguns monges heréticos. Eles são como bandidos. Os bandidos privam os transeuntes de seus bens ou tiram suas fitas. O herético rouba a verdade dos cristãos e os separa da igreja. O mundo parece estar dominado por uma invencível confusão. O império está dividido e discordante. A unidade da igreja está ameaçada pela heresia e pelas seitas. Primeiro a heresia diária. Depois os maniqueus. Agora, sobretudo aqui entre nós, na África, os donatistas. Um mercador me disse que a caristia está ameaçando Roma. Com um edito, o imperador Honório ordenou a reconstrução da frota para o abastecimento de trigo. Ele ainda é jovem, mas demonstra ser sábio. Há dois meses, quando Teodósio morreu e o império foi dividido em Oriente e Ocidente, a maioria dos navios permaneceu em Constantinopla. O que mais receio é a pressão dos bárbaros, a busca de novas terras, um clima mais quente os está empurrando em direção ao Mediterrâneo, à África. O imperador Honório com certeza saberá como defender o império e a igreja. Ele é um cristão fervoroso. Ele ordenou que em todas as igrejas do império se reze até que, à mão de Deus, detenha os bárbaros que estão pressionando as fronteiras. Muitos pagãos ainda rezarão a seus ídolos. Para deter os bárbaros, seriam necessárias as antigas legiões de Roma. Mas onde estão agora? Com sua permissão, eu me retiro. Eu já estou velho. Eu os esperarei amanhã no meu bispado. Quero que saibam que preciso muito de sua ajuda, de seu conselho, antes de falar aos fiéis. Irmãos no sacerdócio e meus filhos, eu, Valério, vosso bispo, venho sentindo há algum tempo o peso dos anos. Nos tempos difíceis que estamos atravessando, diante das tempestades que nos ameaçam, a igreja precisa de um pastor cheio de força. E eu não passo de um velho próximo à morte. Quem melhor do que eu pode confrontar os heréticos maniqueus e os seguidores do bispo Donato que querem destruir a unidade da igreja de Cristo? Quem pode anunciar aos pagãos a salvação, ensinar, batizar, pregar com nova energia? Quem dentre nós queima mais do que qualquer outro no fogo da fé? O homem que todos vocês quiseram que eu ordenasse sacerdote, um padre que está aqui presente nesta igreja. Ele esteve em Milão e Roma, conheceu os grandes dignatários do império, já percorreu a Numídia, batizando muitos pagãos, romanos, bérberes, púnicos. Os próprios heréticos escutam com admiração suas alocuções cheias de uma fé nascida de uma admirável graça de Deus. É esse homem que quero chamar, com a aprovação de todos, a compartilhar comigo o peso do episcopado de nossa igreja. Aurélio Agostinho de Tagaste, proponho que você seja comigo e depois de mim, pastor e bispo. Não, não, não é possível. Não é possível. Vocês conhecem o meu orgulho, conhecem todos os meus pecados. Sabem que eu fiz chorar a Mônica, que era minha mãe. Eu também abandonei uma mulher, a mãe do meu filho. Eu deixei ela na solidão, sem nenhuma piedade por ela. E não contente por ter desperdiçado os anos na infâmia, eu tive o orgulho de proclamar que Cristo era um homem comum como eu, que na verdade era extraordinariamente instruído. Eu sabia que Ele era um homem sábio. E eu então, que denunciei o meu pai inocente? Eu havia voltado ao paganismo e ofereci sacrifícios aos deuses para herdar as propriedades de meu pai. Vocês me ensinaram a chorar pelo meu pecado e também a confiar na misericórdia de Deus. Agora, onde está a sua fé? Eu, no passado, consultei os arúspices, paguei a eles com o dinheiro da comunidade cristã e agora estou aqui e sei que fui perdoado. Quando caluniei meu vizinho, denunciando-o por fraude, por sonegar impostos, porque queria arruinar a sua atividade, toda a igreja justamente me expulsou. Mas você me fez ser readmitido na comunidade e me ensinou que quando um homem se arrepende do seu próprio pecado, é filho predileto de Deus. Sabemos que você pecou, mas se arrependeu. Por que então está com medo? Quando eu era um maniqueu, você me convenceu a retornar à igreja. Também me disse que no sangue de Cristo, todos os pecados seriam perdoados. Esse sangue o lavou e você pode ser nosso bispo. Mas não há nada em minha vida que possa servir de exemplo, de conforto. Você não se lembra mais, Agostinho. O que ensinou está nas regras dos monges. Obedeça a um superior para não ofender a Deus em pessoa. E obedecendo mostrará piedade não apenas a si mesmo, mas também a Ele. Viva Agostinho! Viva Agostinho! Já chega! Viva Agostinho! A graça do perdão desceu sobre suas antigas culpas. A minha escolha foi aprovada por todos os cristãos de Ipona. Viva Agostinho! Viva Agostinho! Não sabemos o que fazer com a sua humildade. Queremos a sua obediência à vontade dos fiéis. O que você responde, Agostinho, ao apelo de sua igreja? O Senhor enviou o Senhor Jesus para salvar o mundo, por meio de escolher os apóstolos e consagra geração em geração os bispos e os santos. Pai, consagra agora o bispo santo na seleção dos santos apóstolos. Tenha aí a graça que Ele subiu e o Senhor concedeu a todos os fiéis, aos patriarcas e aos profetas. Faz com que Ele seja digno de alimentar o seu rebanho, que Ele continue puro e imaculado no cargo de bispo, para o Teu Filho Jesus Cristo, a quem sejam dadas glórias e honras por todos os séculos dos séculos. Amém. Viva Agostinho! Viva Agostinho! A verdadeira religião. Os costumes dos maniqueus. Contra os acadêmicos. O livre-arbítrio. A imortalidade da alma. Uma cópia dos escritos de Clotino. Quer levar estes para o bispado também? Ah, sim, são muito queridos para mim. Me ajudaram a entender Platão. As atas da disputa contra os maniqueus. Agostinho, você ensinou o caminho da verdade a muitos. Cada um de nós deve ser testemunha da verdade. Mas a verdade não está fora de nós. É preciso ajudar os homens a olharem para dentro de si. É dentro deles que mora a verdade. É dentro deles que brilha a luz de Deus que torna a verdade inteligível. Carrego essa cruz desde Milão. Não imagina como lamento deixar a paz do nosso cenário. Nós partimos da África sem a fé. Em busca de fama. E ao invés disso, encontramos a cruz. Lembra da nossa vida em Roma, Milão? Você viu a doença da minha alma. Cheia de chagas. Ela ia na busca absurda do prazer que... me prendeu com os seus laços dolorosos. Os desejos, o ciúme, a cólera, as disputas. Amar e ser amado se tornava ainda mais doce se também no corpo da pessoa amada eu podia gozar da minha própria loucura. Ah, mas quanto o fiel, a terna misericórdia de Deus borrifou em meu prazer para me reconduzir a Ele. Depois do batismo, Deus nos encheu com a sua doçura, que é um mar infinito. E foi pela doçura de seu amor que nós acolhemos um a um aos nossos irmãos aqui no Cenóbio. Lemos com eles as escrituras. Com eles escrevemos as nossas leis. Que são suaves e sábias. E agora tenho que deixar tudo isso. Ah, Alip, meu amigo de sempre. Você também teve que deixar a comunidade para ir ao Episcopado de Calama. E você foi o primeiro. Eu entendo a sua tristeza, Agostinho. Na época foi muito penoso para mim. Vamos. Viemos aqui a Ipona, de todos os lugares da Anomídia. Os primeiros, Tapagaste, Alípio, Ocídio e eu. E depois os outros. De Sirta, de Calama, de Cartago, Severo, de Mileto, Evádio, que eu conheci em Milão, de Itagaste. Juntos percorremos as estradas da África para anunciar aos pagãos a palavra da salvação e reconduzir ao caminho certo os nossos irmãos perdidos em todas as heresias. Depois Alípio voltou para Atagaste, quando foi nomeado bispo. Agora é a minha vez de deixá-los. Os nossos caminhos se separam, como aqueles dos apóstolos. Adeus, Agostinho. Tenha paz, Agostinho. Paz, Agostinho. Paz, irmão. Mesmo indo para longe um do outro, permanecemos sempre unidos na alma, porque compartilhamos o mesmo pão. Em Itagaste, saúde a todos os meus amigos. Eu me recordo de cada um deles. Agora você também é o nosso bispo. O seu episcopado liga com cada um de nós, na unidade e no amor da igreja, e na obediência ao nosso santo bispo Valério. E na unidade e no amor da igreja. E na unidade e no amor da igreja. E na unidade e no amor da igreja. Bem-vindo entre nós. Agora você também é o nosso bispo. Agora você pode ir. Alípio quer partir. Obrigado. Sabemos que a serpente, quando passa pela fissura da terra, abandona a sua pele para receber nova força. Assim, devemos nos despir do velho homem para vestir o novo homem. Essa imagem da serpente é simbólica, como muitas outras nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o ramo de Oliveira, que foi carregado pela pomba quando da sua volta à Arca de Noé, é o símbolo da paz perpétua. Os números nas Escrituras também são usados simbolicamente? É claro. Moisés, Elias e Cristo jejuaram por quarenta dias. Esse número, quarenta, quatro vezes dez, corresponde com o passar do tempo de um ano a um ritmo quaternário. O dia se divide em manhã, meio-dia, tarde e noite. O ano em quatro estações. O tempo não se interrompe jamais. Corre como um rio. Deus também fez o tempo? Ele está além do tempo. Ele é o nosso Criador, de nós que vivemos no tempo. A natureza de Deus é ser aquele que é. E isso é a eternidade. Valério. Agostinho, não sou eu que preciso de você. Mas eles que, para os olhos de Deus, não passam de crianças. Não os deixe. Eles logo estarão prontos para o batismo. E eu peço a Deus que me conceda a graça de morrer. Recorram às suas memórias, que desde o nascimento guardam as lembranças de tudo o que têm ouvido e visto. Mas o seu conhecimento não servirá para nada se vocês não responderem com o seu amor ao amor de Deus, segundo o exemplo do vosso santo bispo Valério. Esse amor os atrairá, como a erva macia atrai as ovelhas. Porque ninguém se aproxima da salvação se não é atraído, e ninguém resiste à voz do Mestre quando recebe esse amor que é privilégio dos predestinados. O amor de vocês deve ser grande, muito grande. Desta forma, a razão poderá se movimentar sem medo algum. E vocês terão a certeza de que Deus criou o mundo não porque é útil ou necessário para Ele, mas sim por amor. A própria beleza do mundo grita que Ele não se criou sozinho, mas que Ele vem de Deus. E nós mesmos, junto com o mundo, fomos criados por Deus no tempo, enquanto Ele continua sempre igual. O seu tempo não tem fim. Os seus anos não vão e nem voltam. Que a Santa Madre Igreja lhes dê a luz e o gere na caridade e na fé. Acolhe a alma do teu servidor Valério nos lugares de seus pastos, nas casas do descanso de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os santos. Esqueça seus erros e seus pecados. Com o seu Espírito Consolador, acalme a nossa tristeza e dê a todos nós um fim bem-aventurado. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, ao qual se expressa sua glória e poder nos séculos dos séculos. Amém. Nos séculos dos séculos. Amém. Se estou aqui, no lugar de Valério, como seu indigno sucessor, vocês, fiéis cristãos da comunidade de Ipona, são testemunhas de que não fui eu a querer essa função. Vocês mesmos a impuseram a mim. Sim, sim, sabemos disso. E vocês sabem também que eu não sou digno disso. e com vocês eu bato em meu peito e com vocês eu peço perdão a Deus. Somos todos pecadores diante do Pai. E todos nós confiamos na sua misericórdia. Agostinho, você é indigno. Ele diz a verdade, mas não a diz por inteiro. E quem é você para falar dessa maneira? Você não me reconhece? Não. Eu sou macróbio. Sou o bispo donatista de Ipona. Deixe-nos falar. Fale, não tenha medo. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. A primeira. Por acaso não é verdade que caiu na heresia maniqueísta? Sim, é verdade. E eu agradeço a Deus por ter me livrado disso. Mas por que está me fazendo acusações pessoais? Quem sou eu, se não Agostinho? Sou eu um novo Cristo anunciando a todas as pessoas? Não. Mil vezes não. Você me acusa dos pecados do meu passado e tem razão. Mas não se lembra do que disse São Paulo? Que Deus escolheu as coisas mais desprezíveis para confundir o mundo. Fora! 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 Deixe-nos falar. Agostinho, me esclareça com relação à sua eleição como bispo. Eu tenho que lhe fazer uma outra pergunta. Como é que você, que recebeu um batismo duvidoso, se atreve a ocupar o assento episcopal? Acontece que meu batismo não é duvidoso. Vocês, donatistas, pretendem que só o batismo que realizam seja válido. Mas aquele que batiza não distribui algo que pertence a ele. Ele somente transmite um dom de Deus. Essa é a doutrina da igreja, una e indivisível. Vocês, donatistas, acham que são os únicos dignos porque se acham descendentes de uma segura tradição de santidade. O padre peca, como qualquer homem. Mas se ele se arrepender, como qualquer homem, seus pecados serão perdoados. Eu realmente não fui batizado na África. Isso é verdade. Mas a igreja na qual eu fui batizado é a mesma para a terra inteira. Mas vocês, donatistas, se trancaram em suas igrejas como uma seita. Dessa forma, se afastaram da caridade e então da fé. Pois não há fé sem a caridade. Você é um mentiroso e um herético! Vá! 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 Os erros dos donatistas são como lobos impiedosos, prontos a lhes agarrar. Vamos procurar o lobo. Preparamos as redes para ele. Vamos persegui-lo. Vamos prendê-lo. Não matá-lo assim que for apanhado. Mas matá-lo do jeito que se deve. Morra o erro, Viva o homem. E se os donatistas continuarem dizendo que eu não sou o bispo legítimo da igreja católica, só respondam desta forma. Agostinho carrega o seu fardo. Vai responder à justiça de Deus. Em Milão, encontrei o bispo Ambrósio. Pense. Ele nasceu na Galha e chegou a Milão como governador do império. O povo o elegeu bispo por aclamação. Faleceu neste inverno. Ele era conhecido, Senhor, como um fiel servidor. E a sua eloquência distribuía sem descanso ao povo a substância do seu trigo, a suavidade do seu óleo e a leve inebriação do seu vinho. Eu era inconsciente enquanto estava me conduzindo até ele para que me guiasse ciente até ao Senhor. E aquele homem de Deus me acolheu como um verdadeiro pai e como bispo, comovido pelo meu peregrinar. Logo, eu aprendi a amá-lo. No começo, não como mestre da verdade, visto que eu, então, não tinha nenhuma esperança de encontrar a verdade na sua igreja, mas como um homem que me demonstrava continuamente a sua benevolência. E, graças a ele, graças a ele, eu já estava me aproximando do Senhor sem mesmo perceber. O que foi? Chegaram dois irmãos, um cristão e outro pagão, para submeter ao seu julgamento o caso deles. É uma honra ver os cidadãos de Ipona preferirem o julgamento do bispo ao julgamento do magistrado imperial. Ainda mais porque podem escolher um ou outro com total liberdade. Venha, Caio. E você também, Júlio. É uma questão delicada e vocês conhecem o caso. Me acompanhem. Senhor, Deus de justiça, que deu a Salomão a sabedoria de pronunciar sentenças justas, conceda a eles e a mim, bispo da igreja de Cristo, saber dirimir as questões que dividem os homens do seu povo a fim de que, com a justiça, se restabeleça a caridade. Amém. Que o querelante se apresente e exponha o caso. O meu nome é Sisto e sou pagão. Este é meu irmão, ele é cristão e se chama Papírio. O nosso pai Fabiano, ao falecer, deixou seus bens divididos em duas partes. Uma foi para a sua igreja e a outra para o filho cristão Papírio, meu irmão aqui presente. Para mim, porém, não deixou nada. Sisto, deixou a nossa casa para morar com uma mulher desprezível. que, pelo contrário, é uma ótima mãe. Eu apelo à sua justiça, porque não tenho nada para manter a minha família, nem sequer nada para nutrir os meus filhos. Qual era a natureza desses bens? Um olival de 200 acres, duas casas das quais uma no campo e um rebanho de mais de 100 ovelhas. Muito obrigado. E você, Papírio, o que tem a dizer? O testamento do meu pai foi redigido segundo a lei. E nada pode justificar o fato de não ser respeitado como foi escrito. Agradeço. Depois de ter ouvido nossos conselheiros, nós, bispo de Ipona, pela graça de Deus, declaramos que os bens do falecido Fabiano sejam divididos em três partes. A primeira vai para Cisto, a segunda para Papírio e a terceira para a igreja de Ipona. Algum de vocês se opõe a esta sentença? Eu. Não é justa. E quero que o caso seja levado em apelo diante do Tribunal Imperial. É o seu direito. Agostinho, bispo de Ipona, aqui presente, julgou fundado o pedido de Cisto, filho de Fabiano, decretando a subdivisão em três partes, como é sabido, da herança de Fabiano. Papírio impugnou a sentença do bispo Agostinho. Escutem. Eu quero dizer que impugnei a sentença porque ela é injusta e contraria a lei e a vontade do meu pai, Fabiano. Eu não entendi. O testamento está em perfeita ordem. Não há o que mexer. O apelo foi considerado com atenção pelo tribunal, que já interrogou todas as testemunhas e leu os documentos, ficando muito claro que não existe absolutamente nenhum desvio no testamento em questão. E ficando igualmente claro que um pai pode dispor a vontade de seus bens. decidimos, nós, magistrado por vontade imperial, que o testamento é válido e, nesse caso, Papírio será mantido na totalidade de seus direitos. Os bens em questão continuarão, então, divididos em duas partes. Uma para a igreja, a outra para Papírio. a causa está encerrada. O seu juízo respeita a lei como foi escrita, mas a lei é feita para o homem, não o homem para a lei. E então, eu farei redigir uma ata de doação. O que quer dizer? A igreja doará a totalidade de sua parte para cisto, restabelecendo assim os seus direitos. Isso não me diz respeito. Obrigado. Isso é loucura. A comunidade precisa daquela propriedade. E a lei é favorável a nós. A lei dos homens, às vezes, é contrária à justiça. Mais do que a lei, o que conta é a caridade. Você viu? Faustino, o banqueiro, se converteu. Está mandando queimar os livros de magia que havia em sua biblioteca. Também as profecias da Sibila? Esse novo mundo cristão está sendo esmagado pelas disputas doutrinárias. A guerra era a condição normal da humanidade. Há um século, desde que o cristianismo triunfou, se fala em paz e se faz a guerra. Agora, os cristãos adquiriram o hábito de querer dominar onde quer que seja e ninguém contesta mais seus direitos. É possível que o nosso velho mundo não valha mais nada? Lembra da invocação do imperador Juliano que eles chamaram o apóstolo? Dizia em sua oração a Sibeli, a mãe dos deuses, Faça com que o povo romano apague a mancha da impiedade e que a sorte favorável conserve o império por muitos milhares de anos. Faça com que eu colha como fruto minha adoração por ti, Sibeli, a verdade da ciência divina, a perfeição no culto, a virtude e o sucesso em todas as atividades políticas e militares que empreendemos, em um fim de vida sem tristeza e glorioso, junto com a esperança de estar perto de você. Junto com a esperança de estar perto de você. Você é o meu eco. O eco. Lembra de Juliano? Para você, é uma deusa tagarela e com sorte de pan. Eu não digo que não, porque mesmo quando a natureza me ensina que o eco é o som da voz que, percorrendo e passando pelo ar, volta ao ouvido, mesmo concordando com as crenças dos antigos e dos modernos, quero acreditar que seja uma deusa. Hoje, não se sabe mais quem é homem ou mulher. e depois. Alira. Salve. 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 Depilhe bem. Eu quero a minha pele lisa e fresca como uma rosa. E quero o meu cabelo bem crespo. Pegue o meu também. Desde que meu escravo morreu, sempre venha me barbear aqui. Recebi algumas ervas especiais. E com o mel e vinagre, farei uma compressa que deixará sua pele como homem. Eu me sinto muitíssimo bem com a barba. Foi uma ótima ideia aquela do imperador de deixar a barba crescer. Todas as manhãs, a filha do meu barbeiro se senta aqui, bem em cima do meu colo e fica arrumando a minha barba. seu grosso ignorante. Você não sabe que grandes soldados como Aquiles, Aristómen, Timone, Epaminondas e muitos outros heróis lendários acabaram encontrando sua força no amor grego? Aqueles que lutam com o amante por perto não precisam de Marte para vencer os inimigos. Você ouviu? Eu conheço. Onde foi que ouvi? Eu sou Cotilde, gladiador. Eu tinha percebido que era um gladiador pela marca que tem no nariz. Na minha humilde opinião, esses heróis têm tanto medo que colocam em suas cabeças elmos tão pesados que os deturba, não é mesmo? Desde que os jogos de gladiadores por ordem do nosso imperador se tornaram incruentos, eles duram muito mais. E esse maldito calo se torna cada vez maior. belo divertimento assistir a duelos falsos. Bom, eu mesmo não sei o que está acontecendo. Aqui na África ainda não são respeitados os editos imperiais que querem abolir os jogos de gladiadores. Mas realmente não entendem que quando as pessoas não se divertem se tornam violentas e rebeldes? está vendo, um casamento. É bom auspício. Um casamento, padre? A oficina de Tully, o escultor, fica aqui perto. Você quer ir? Nós podemos ir caminhando. Vamos. Viu como trabalha o filho dele? Eu conheço. Ele já se tornou bem famoso na nossa cidade. Os trabalhos dele são muito solicitados. Só que... eu não os entendo. Viemos para ver os seus trabalhos. Venham. Venham. Estão nos fazendo perder o sentido da beleza. Por que você não trabalha como seu pai? As minhas esculturas não devem falar aos sentidos, mas ao espírito. Não se pode separar os sentidos do espírito. Pelo contrário, são os sentidos que expressam o espírito. É neles que vive a beleza, a força. A sua escultura, porém, parece pertencer a um mundo que não é o nosso. É, talvez. salve, Milérgio. Saúde a todos. O de Dio Socrates de Apuleio. É a primeira pessoa a anos que pede para lê-lo. Poderia copiá-lo para mim? Sim, é claro. Do que está precisando o grande Milérgio? Eu preciso que você mande copiar o de Heron Natura de Lucrécio, com o qual os meus jovens amigos têm muito a aprender. É um livro que o santo bispo Agostinho com certeza não aprova. Não importa a grande Milésio que o aprove ou não aprove os livros que você aconselha aos jovens. O que importa somente é saber se eles contêm a verdade. Você não precisa temer o meu juízo. Se os prefeitos dizem a verdade, então é evidente que você corrompe os que estão ao seu redor. Sempre sincero quando fala de verdade. Pelo contrário, quer que os jovens renunciem a cultivar o próprio espírito por medo que eles cometam pecados contra o seu Deus. Você gostaria de ver destruídas as letras, a música e todas as artes da tradição romana, assim como viu ser destruído por ordem do Imperador Teodósio os templos dos nossos deuses. Na antiga tradição romana, ao jovem se deve ensinar a virtude, aquela que fez de Roma grande e não a sensualidade que a levou à ruína. Muitas vezes você me ouviu citar antigos autores pagãos como mestres de virtude. Não são eles que eu critico, mas sim todo o culto à sensualidade e deturpação de tudo o que é belo, que hoje invadiu as mentes de muitos. As letras e as artes se tornaram a glorificação dos sentidos do homem e contemplação de suas paixões e o culto dos sentidos fez com que os jovens encontrassem nelas novas divindades das quais fazem depender toda a vida deles. Mas o homem não pode ser separado de seus sentidos. É por meio deles que se expressa a própria divindade que, embora em partes minúsculas, está presente em cada homem. A divindade não é divisível em pequenos pedaços repartida entre os homens. Como poderia ser divisível o infinito? A divindade é indivisível e em Cristo se fez carne, se fez a palavra de verdade, luz para cada homem e exatamente nessa luz o homem participa e vive nela. Os cristãos não renunciam às artes, às letras nem à música. Não renegam à história. Só dizem aos homens que, através dela, eles devem ver dentro de si mesmos a luz e a palavra de Deus que se fez carne e veio entre nós. Você pretende muito, Agostinho. Você não poderá alterar ou eliminar do mundo o culto dos sentidos, que é o próprio culto à beleza. Agostinho, acabou de acontecer uma tragédia. Um garoto foi ferido mortalmente. Parem! Parem já com isso! Parem com essa vergonha! Parem! Parem! Parem com essa agressão! Vergonha! Que vergonha ver vocês, cristãos, junto aos pagãos assistindo a esse jogo bárbaro, ver vocês impassíveis na frente desses jovens feridos, até mesmo felizes se pertencem aos adversários daqueles em quem vocês apostaram. Ah, pagãos, abandonem esses passatecos cruéis antes que os céus se cansem disso! Parem com isso! Parem! Já chega! Chega de crueldade! Presta! Um ou Glue de crueldade! Para outros lugares recomos r whatevos paraá paraá . Agostinho está chegando. Nós o esperávamos. Abençoe o pão para a nossa viagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São muitos os que abandonaram esse cenóbio para anunciar a palavra de Deus aos africanos. Esse é um sinal da benevolência de Deus. Abençoe o pão para a nossa viagem. Quem é você, por caridade? É pão abençoado. É um bispo? Sim, o meu nome é Pulsídio. É donatista? Não. Então vem como um lobo para arrancar as santas almas da doutrina do bispo Doná. Não, eu só procuro fazer o bem. Não, eu só procuro fazer o bem. Não, eu só procuro fazer o bem. É como o nosso porto. Eu nem moro. Ou seja, o Pulsídio está chegando aos seus amigrisos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o que vai fazer com o Macróbio e os donatistas depois dos decretos de tolerância. Viu como eles se tornaram arrogantes? Nós passamos pelos fundos para evitá-los. O que pretende fazer agora? Leve em conta que tudo o que fizer nos envolverá também. Não é mais possível continuar nessa cidade. Olhe para ele. Alguns malfeitores o agrediram e ninguém o socorreu. Roubaram todas as minhas joias. Escute bem, Agostinho. O tribunal de Ravenna, por causa da agitação dos bárbaros em todo o império, está convencido de que precisa da amizade dos donatistas na África. Eis por que foram promulgados os decretos de tolerância. E é preciso que os bispos da África peçam uma explicação para isso ao tribunal de Ravenna e exijam uma intervenção do tribunal de forma oficial. Ravenna tem que enviar um legado para ver a nossa situação e julgar. Não importa o que pensam em Ravenna. Aqui em Ipona eles são mais numerosos do que nós e estão armados. Você, Agostinho, sempre quis tratar com eles com as armas do convencimento, da confrontação e eles prontos a assaltar o seu bispado. As decisões do tribunal de Ravenna não nos interessam. Eu não temo aos donatistas. Eles não podem destituir o assento dos juízes de Cristo e colocar em seu lugar o juiz de Donato. Continuarei a repreender aqueles que estão errando. Procurarei aqueles que se perderam. e mesmo que os galhos da floresta me machuquem, continuarei o meu caminho. O Senhor, que nesse momento permite que eu fique preocupado com vocês, para mim, fará com que eu tenha força de não recuar diante de nada. Você deveria escrever para Cartago e pedir ao arcebispo para reunir os bispos para enfrentar o tribunal de Ravenna. Entendo que todos os bispos da África estejam preocupados, mas tudo será feito com justiça. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ela foi violada. Marco, vem aqui. O Bispo Agostinho está com seu patrão? Sim, ele está aqui. O Grande Volusiano. Salve, Volusiano. Salve, Máximo. Qual é a razão da visita em minha casa de um dos mais ilustres retóricos do Império? Vim para honrar, junto a você, o seu hóspede, o Bispo Agostinho. Eu lhe agradeço. Sobretudo, vim trazer ao Santo Bispo de Ipona as lembranças do Tribuno Marcelino, o notário imperial, que o nosso piíssimo Imperador Honório enviou a Cartago, segundo os desejos da Igreja Africana. Para levar paz e justiça, como vocês dizem, entre os seus fiéis e os seguidores do Bispo Donato, você ficará feliz. Mas é bobagem. Você percebe que a fraqueza que minou o Império e que abriu as portas de Roma aos bárbaros é devida à doutrina cristã? Você realmente acha justo nos acusar? Crês mesmo nisso? Claro. Vocês não dizem que é preciso oferecer a outra face a quem lhe ofendeu? Que devemos deixar o manto nas mãos de quem o quer pegar? Que devemos dar dois mil passos se alguém quer que você dê mil? E vocês acham que essa pode ser a moral de um Estado? Estamos todos arrasados pela humilhação infligida à Roma. Mas você, que é um grande conhecedor da história, como pode acusar o cristianismo de ser o responsável pela ruína de Roma? Roma foi por três dias pisoteada e saqueada pelos bárbaros. O povo romano foi humilhado. Nós fomos humilhados. Roma era forte quando era virtuosa. Lembre-se de Giovenale. Permita-me citá-lo de cor. A virtude existia quando os Quirites viviam nas cavernas e a mãe oferecia os seios vigorosos às crianças e o pai cultivava a videira, a oliveira, o trigo. Agora, sobre esses cidadãos, caiu o luxo mais cruel. Não existe maior destruidor, maior do que as armas e a moral. Agora, em Roma, todos os crimes brotam e prosperam, todos os delitos da luxúria, e essa é a verdadeira causa de sua ruína. Mas muitos são cegos e surdos a essa verdade. Em que abismo nos arrastaria esse rio de maldade da espécie humana se não fosse a cruz de Cristo? Se não nos agarrássemos a ela, teríamos um ponto de apoio para não sermos engolidos pelo redemoinho daqueles que, nesse mundo, nos empurram em direção ao mal? Você é um homem erudito e conhece bem os antigos escritores. Mas os fatos me dão razão. Bárbaros e cristãos destruíram a grandeza de Roma. Mas voltaremos a discutir isso. Quando você quiser, minha porta sempre estará aberta para você. Eu o saúdo. Acompanhe. Há uma coisa muito importante para mim. Qual você acha que será a atitude de Marcelino na causa entre os donatistas e os católicos? Eu não sou um profeta. Não sou um arúspice. Mas você conhece Marcelino. Se acalme. Ele vai condená-los. Ele vem em nome do nosso Píssimo Imperador Honório e não poderia ser de outra forma. Marcelino, mesmo sendo um cristão, sabe bem que só a força do império pode resolver os conflitos que ameaçam a paz do Estado. A nova moral, aquela dos cristãos, nunca poderá ser superior a essa força. Quando há luta ou conflito em um estado, quando alguém ameaça o império, você acha que ajuda a afirmar que não se deve devolver mal ao mal, perdoar o inimigo, não fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você? Máximo, você também é um romano e sabe que não é assim. É incrível que enquanto Roma está sendo invadida pelos bárbaros, o imperador cristão em Ravenna pensa nas fúteis controvérsias da igreja na África. Ao invés disso, para defendê-la nesse momento, ele deveria pedir satisfação ao cristianismo pela fraqueza com a qual minou a moral do império e aberto as portas de Roma aos bárbaros. Está escrito. Vi um anjo descer do céu. Ele tinha um grande poder. E a terra foi iluminada pela sua glória. E gritou com voz forte, dizendo, Caia, caia a grande Babilônia. Ela se tornou moradia de demônios, abrigo para cada espírito impuro, abrigo de cada volátil impuro, abrigo de cada fera impura e desprezível, para que todas as pessoas bebam o vinho do furor de sua prostituição. E os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com o poder do seu luxo. Quero lhes dizer uma coisa. Recebemos a notícia de que Roma está infeliz, devastada, humilhada, conquistada. E imediatamente os pagãos dessa nossa cidade hipona se lançaram contra nós, cristãos, e disseram, Enquanto oferecíamos sacrifícios aos antigos deuses, Roma era forte. Mas agora que seu Deus substituiu os nossos, Roma é devastada pelo ferro e pelo fogo. A isso respondo que a grandeza do império não foi obra dos deuses incoerentes e poeris, mas sim obra de uma grande virtude dos antigos romanos. A corrupção é a verdadeira razão da fraqueza do império. Os pagãos nos dizem que o corpo de Pedro descansa em Roma. O corpo de Paulo descansa em Roma. Também o corpo de Lorenzo está em Roma. Os corpos de milhares de mártires estão em Roma e Roma é saqueada. Então, para que serviram as suas relíquias? Para que serviram as memórias dos apóstolos? Insensatos! A memória do sangue deles está na terra de Roma, mas não está em seus corações. Porque se eles a levassem em seus corações, com certeza não falariam desse jeito. Quando um homem constrói, ele coloca pedra sobre pedra. E quando um homem destrói, ele arruina uma pedra após a outra. Aquilo que um homem faz, o outro destrói. Esse fim, que é a dissolução, pode acontecer com Roma. Mas esse fim já chegou? Roma, como todas as coisas mortais, foi fundada por Deus. E nada do que Deus fundou perece sem a vontade Dele. Então, aceitemos o que Ele nos envia. Pode ser que Roma não pereça. Pode ser que esse seja apenas um flagelo e não a ruína. Pode ser um castigo e não a destruição total. Roma vive no coração de todos os romanos. E nunca morrerá se os romanos derem glória a Deus. E agora, oremos juntos. Acolha ao Senhor a oferta desse pão e desse cálice, para que se torne corpo e sangue de Cristo. E seja para todo o sacramento de piedade. Salve, Volusiano e Milédio. Você viu Terengio e Massimo? Eles já estão aqui nas terras e esperam por vocês no caudalho. Dizem que os arúspices do Palatino haviam previsto a invasão dos bárbaros. É impressionante que ainda exista alguém que acredite nos arúspices. Alarico, com 80 mil guerreiros visigodos e mulheres, armento, carroças, Há dois anos, entrava e saia dos muros de Ravenna e Roma. E não é preciso adivinhos para entender que mais cedo ou mais tarde, tentaria violar as portas de uma cidade. que em suas ruas e suas praças tem mais de 80 estátuas de ouro, e muitas de prata e de bronze, tesouros imensos. Mas não são os bárbaros os inimigos de Roma. São os cristãos. Porém, foram os bárbaros que forçaram os portões da cidade. Para ficar três dias. E por que eles deveriam ficar mais do que isso? O que fariam os bárbaros sem Roma? Sem Roma, onde estaria a grandeza do rei deles? Alarico. Talvez seja o maior dentre os reis bárbaros que Roma já conheceu. Claro. Ele percebeu que Júpiter não é um deus tão temível. Ele esperou que se distraísse e depois deu um empurrão na porta salária. Quando Júpiter se deu conta, era tarde demais. Dizem que ficou arrasado. Eu acho estúpido falar assim dos deuses de Roma. Eu não sei como é Júpiter. Nem se ele atira raios nos inimigos. Mas abandonar o antigo culto dos deuses enfraqueceu o espírito de Roma. A força moral de seus cidadãos. A coesão do Estado. Se Juliano, o imperador, aquele que vocês cristãos chamam o apóstata não tivesse sido atingido por aquela flecha persa que interrompeu sua jovem vida, com certeza teria restabelecido o culto dos antigos deuses e a força e a grandeza de Roma. Agora não se pode mais entender que princípio ético sustenta o império e os seus magistrados. Alguns são pagãos, outros cristãos, outros não acreditam em mais nada e só pensam em seus próprios interesses. A condenação de Roma começou quando Constantino achou ver uma cruz em seu caminho e dobrou as costas. O imperador agora não é mais um imperador, mas uma espécie de teólogo cristal. Não é mais um soldado liderando o império. E é claro que os bárbaros não nos respeitam mais. Eles dizem para praticar o amor ao próximo, mas depois ensinam a odiar sua beleza, sua alegria, seu prazer. Com certeza não havia necessidade deles. Roma sempre deu provas de confiança ao homem em suas virtudes. Será que nós já ousamos dizer que a natureza do homem está prejudicada, doente, ferida, como por um misterioso pecado? Os cristãos, pelo contrário, ensinam isso. Eles tinham razão para persegui-los com acusação de misantropia. Volusiano ouviu ontem a resposta do bispo Agostinho às suas acusações contra os cristãos, mas não soube responder. Agora ele acusa os cristãos de cada abominação, mas não só disso, das misérias do império. Agostinho não pode nos compreender. O nosso grande culto, o sol, na verdade, é aquele da natureza, isto é, aquele da realidade junto com aquele da lei. É por temor que a lei se afasta da vida, da realidade. O Edictum Perpetuum indica como essas nossas leis devem ser, ano após ano, interpretadas pelos magistrados iluminados pela experiência. Para mim, essa tradição continua sendo a maior do mundo. E forte em seu direito, Roma cultivou o culto dos antigos deuses, enquanto demonstrava ser tolerante às outras religiões, respeitando todas as crenças. Roma nunca deu prova de fanatismo. E os cristãos, o que fazem? Mostram-se intolerantes. Eles brigam continuamente, até entre eles, por obscuras razões de doutrina. Volusiano esquece o ódio do império contra os mártires cristãos. Lembram-se, escuta, ó rainha linda gema do mundo que te pertence. Vênus e Marte são os autores da tua estirpe invencível. Reinará através dos séculos até que o céu sustente os astros. E os astros ainda não caíram. Roma é mais forte que qualquer força. Ela absorveu os bárbaros e os tornou romanos. Ela também vencerá os cristãos. Roma é a força, o poder, o direito. Como poderia existir um mundo sem Roma? Os cristãos deviam ser eliminados da face da terra para se ter certeza disso. Mas é claro. Qualquer argumento contra nós cristãos agora funciona. Dramatizam muito esses assaltos de bandidos e bárbaros. Roubaram uma pequena parte da riqueza de Roma e em apenas três dias foram embora. Esquecem que, quando Roma era só de vocês, apenas pagã, passou por perigos até maiores. Breno, Pirro, Aníbal. Mas Roma era virtuosa e soube se resgatar. Onde está Sua virtude agora? São cristãos. Eu os reconheço. São a ruína de Roma. Eles são ímpios, profanadores dos deuses, inimigos do império. São malvados! Mas Cristo disse... Se o mundo não odiar vocês, saibam que já me odiou antes de vocês. E Ele nos escolheu no mundo. E é por isso que o mundo nos odeia. Eu sei pelos comandantes dos meus navios que as reservas de grãos de Roma de toda a Itália foram saqueadas pelos bárbaros. A penúria é grande e, como sempre, são os pobres que sofrem primeiro. E você quer ajudá-los? Eu queria enviar a Roma alguns carregamentos de trigo. É, suas intenções são louváveis. Eu pensei que, com a ajuda da igreja, se poderia fazer chegar a Lásio o trigo de que precisam. E uma palavra sua, sem dúvida, favoreceria essa empresa. E acha que conseguiria enviar para Roma uma quantidade de trigo suficiente para satisfazer as necessidades de toda a região? Estou com muitos navios longe daqui. Porém, com certeza, Roma receberá o trigo. Sim. Mas se o trigo que você enviar não for suficiente para todos, acabará nas mãos dos mais ricos e dos mercadores para fazer os preços subirem ao céu, explorando a fome dos pobres. Assim, a sua ação não ajudaria aos pobres, mas sim aos ricos. Ora, os mercadores estão a serviço de todos, de quem pode comprar. E, aliás, garantem aos seus fornecedores, a nós, um justo e honesto lucro. E realmente acha que eu quero me associar com essa sua especulação? O dinheiro ganho seria útil para tirar da miséria os órfãos e pobres dessa cidade. À custa do sofrimento de outros, nunca mais me propõe injustiças como essa. Alta! Somos fugitivos. Viemos de Roma. Fugimos depois da invasão dos bárbaros. Estamos pedindo asilo. Vocês têm parentes ou amigos aqui? Não, ninguém. E quem pode dar hospitalidade? Ora, nós temos dinheiro. Temos joias. Bem, nesse caso vocês podem passar. Eu conheço uma hospedaria onde se come muito bem. Posso lhes mostrar o caminho. Vamos? Sim, vamos. Os fugitivos de Roma estão chegando. Os fugitivos de Roma estão chegando. Essa é a hospedaria? Sim. Bem, pelo menos vamos nos recuperar. Vamos? Por aqui. Aqui. Deixem aqui. E você? Não se mexa, entendeu? Se quiser, sente-se. Mas não se mexa de maneira alguma. Querem alguma coisa? Sim, algo para beber. Traga vinho. Agora conte-nos, o que aconteceu? Começou com um assédio. Depois a fome, a caristia. Depois a peste caiu sobre nós. Nas ruas, os cadáveres se acumulavam, contaminando a cidade com um mau cheiro. Em um dia de bom tempo, as chamas subiram até o céu, perto da porta salária. E toda a cidade ficou em pânico. Pela porta salária, os bárbaros haviam entrado em Roma. Mas como eles passaram? Alguém deve ter aberto a porta para eles. Um grupo de mercenários favorável ao inimigo. Não, não. Foram alguns escravos. Parece que foi coisa combinada. Ela fez isso para encurtar os horrores do assédio. A viúva de Probo, uma romana, não é possível. Ela não faria isso. Quando ela ficou viúva, destinou a sua vila, no princípio, às virgens. Ah, mas o que é isso? Para protegê-las, coitados. Vocês não devem dar ouvidos a ela. Aos homens não se devem dar ouvidos. Essas mulheres se vestem como homens e acho que sabem tudo como nós, homens. Por quê? Não pensamos como vocês? Com nossas virtudes, não contribuímos para a grandeza de Roma? Sim, sim, sim. Mas eu queria dizer. Mas espere, quem é? É minha esposa. Então, os bárbaros se espalharam pela cidade em um segundo. E logo a vila de Marcelo, no Aventino, foi saqueada. E a Basílica Emília, destruída pelas chamas. O Teatro de Pompeu, o Coliseu, o Senado, saqueados. Em uma estrada tranquila, me escondi com minha família em uma igreja, com esperança que os bárbaros cristãos poupassem pelo menos seus templos de fé. Graças aos deuses, não me enganei. Talvez eles tenham poupado as pessoas, mas é certo que roubaram o Tabernáculo de Prata da Basílica do Latrão. Talvez seja assim. Mas esses bárbaros não são assim tão terríveis. O único desejo deles é fazer parte do Império. Invadiram a cidade, é verdade. Mas não permaneceram, enquanto Pirro e Aníbal queriam nos destruir. Hoje, em Roma, há uma grande confusão. Grupos de bandidos armados invadem as casas, matam, queimam, assaltam os transiuntes sem que ninguém possa detê-los. Por isso é que fugimos. A nossa civilização está acabada. E agora foram os deuses que escancararam as portas. Não foi o Imperador Teodósio que proibiu os cultos pagãos? Não foi a sobrinha do Imperador que roubou aquele colar da Sibeli? E os livros das… Sim, das Sibilas, também não foram queimados? Os cristãos são os culpados. Quem são esses prisioneiros? Eles são donatistas, condenados pelo vigário imperial. O Imperador, como bom cristão, premiará o vigário Marcelino. Mas quem salvará Roma? Não. Posso abrir? Sim, claro. Agostinho, piedade. Quem são vocês? Quem reduziu vocês a isso? Estamos fugindo há semanas. Pulamos os muros da cidade para chegar até aqui. Somos donatistas. Os soldados romanos, mercenários arianos, nos alcançaram durante a fuga. E só poucos de nós conseguiram escapar da morte. Mas eu o conheço. Eu também o conheço, Agostinho. Eu sou o Bispo Celeste. Quando Marcelino nos chamou a Cartago para julgar o direito, o nosso direito a seguir a doutrina do Bispo Donato. Você também estava lá, Agostinho. Parecia que tudo iria acontecer em completa liberdade. Mas depois da sentença desfavorável a nós, Marcelino foi duro e exigiu obediência. Alguns dos meus irmãos, por não aceitarem as ordens do Executor Imperial, fugiram para o deserto. Outros, para não cederem, se suicidaram. Foi a mão do Senhor que os guiou até aqui. Viverá em minha casa como um de meus irmãos. Aliás, todos vocês. E não há nada a temer enquanto permanecerem em Ipona. Eu sempre fui da opinião de que não é lícito obrigar ninguém. Eu sempre achei justo agir exclusivamente com as palavras e lutar somente com as argumentações, prevalecer com os meios da razão para não ter no lugar de heréticos sinceros cristãos hipócritas. Mas essa minha opinião foi refutada. Muitos cristãos adotaram opiniões contrárias. E eu próprio acreditei que a autoridade e a imposição pudessem empurrar os incertos e aplacar os fascínoras. Mas tudo o que é violência e tudo o que pode derramar sangue deve ficar longe de nós. Não é assim que devemos viver a caridade de Cristo. É a mão do Senhor que os conduziu até aqui. Vem. 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 Salve, Agostinho. Salve. Quanto quer por um burro para ir até Cartago e voltar? Para você, Agostinho. O preço de sempre. Ótimo. Mas por favor, que seja um animal saudável. O melhor. Venho de Ipona para informar que os donatistas vieram me pedir refúgio. E agora venho até você para pedir que dê uma prova de clemência em favor deles. Os donatistas devem obedecer e voltar à unidade da igreja, como foi estabelecido com a minha sentença aprovada pelo imperador. Eu sou o magistrado do império e cristão. O meu dever de homem de Estado é de punir os rebeldes e defender o Estado. O meu dever de batizado, muito pelo contrário, seria perdoar e devolver o bem pelo mal. Mas é possível conciliar o dia com a noite? E como sobreviveria o Estado se aqueles que o servem agissem como cristãos? Se os juízes devolvessem o bem pelo mal aos ladrões? Se os generais oferecessem como presente aos saqueadores de uma província romana ou outra província? A lei cristã não proíbe a um Estado de se defender se sua defesa é legítima, se for para proteger os bens comuns. Quanto ao perdão das ofensas, se isso escandaliza os homens da nossa corrupta sociedade, é porque esqueceram o exemplo dos antigos romanos. Eles preferiam o perdão à vingança. Cícero dizia de César, e com certeza para louvá-lo, ele não esquece nada, com exceção das ofensas que recebeu. Eu digo que se todos os homens públicos praticassem a misericórdia, dariam ao Estado mais força do que já deram na história todos os heróis do povo romano. Salustio dizia, o Estado é uma comunidade de cidadãos que estão unidos pelo vínculo da concórdia. Porém, não se pode negar que exatamente enquanto reinam imperadores cristãos como Constâncio, Teodosio, Honório, o império se decompõe. Muito antes que o nome de Cristo brilhasse sobre a terra, Salustio já escrevia, Ó Roma, cidade venal e pronta para se vender. Aqueles que afirmam que a doutrina cristã é inimiga do Estado, que nos dêem maridos, esposas, servidores, filhos, genitores, reis, juízes, contribuintes e cobradores segundo essa doutrina cristã. Eu os desafio a chamá-la de inimiga do Estado. Não hesitem, pelo contrário, a confessar o que seria o bem do Estado se eles observassem. A lei do amor não o deixa fraco, mas forte, sem maldade nem violências. E isso deixaria forte também o Estado e o império. Não, Marcelino, não existem duas morais, uma que é particular àquela cristã e a outra que é pública àquela que é da tradição do Estado romano. A moral é uma só, assim como Deus é um só, como a consciência é uma. E na confusão deste mundo em que vivemos, na corrupção desta antiga educação, era necessário que viesse urgentemente em nossa ajuda dos homens a autoridade celeste, que Cristo nos induzisse a abraçar a pobreza voluntária, a continência, a benevolência, a justiça, a concórdia, a piedade e as outras virtudes, que são como a luz e a sustentação da vida, não apenas para passar a vida terrena com toda a honestidade, mas para chegar à salvação eterna na cidade celeste da qual nós seremos cidadãos, graças à fé na luz de Deus que ilumina e guia nossa alma. A minha alma lhe agradece. Nós devemos nos sentir exilados nesta terra, exilados da cidade celeste. Com os donatistas, serei paciente. Escreverei sobre o que lhe falei, de forma que todos os que leiam também se sintam exilados. Ainda bem. Uau. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Tchau, tchau. Tchau. O nosso mundo está desmoronando. Há quatro anos, quando vim pela última vez a Ibona, esse templo ainda estava em pé. Hoje está em ruínas. Você conhece muito bem o tribuno Marcelino. Você é amigo dele. E o que tem? Eu recebi notícias de Cartago que ele acabou de ser preso. Mas isso é impossível. O tribunal de Ravenna nomeou um novo comissário imperial, o conde Marino. Assim que ele chegou, mandou prender Marcelino. Com que pretexto? A acusação é de ter participado da rebelião do conde eracliano e ter assim conspirado contra o império. Isso é uma mentira. Marino deve ter provas. Ele não pode ter, porque Marcelino é inocente. Eu vim para lhe dizer que conheço Marino. Se quiser, posso ir até Cartago pedir a graça para o prisioneiro. Desta vez eu agradeço, Siríaco. Eu irei até Cartago e toda a igreja da África defenderá a inocência de Marcelino. Marino será obrigado a me ouvir. Estou me aprontando. Você conhece todas as estradas da Anumídia. Não é mais jovem, mas continua a viajar. Ah, você sempre me seguiu, Severo. Como nós poderíamos nos recusar a ir onde somos chamados? Não possuímos nada que não tenhamos recebido, e o que recebemos, nós temos que doar. Você acha que o conde Marino lhe dará ouvidos? Ah, realmente, eu não sei. Mas Deus já sabe o que Marino irá fazer. Para Deus, tudo o que será, realmente já aconteceu. Marino, porém, poderá escolher entre a verdade e o amor, ou a calúnia e a obscuridade do mal. A história de cada um de nós e aquela do mundo é como essa estrada. Podemos percorrê-la livremente, mas é a estrada que nos leva até o destino. Quem sai da estrada morre no deserto. Quem quiser parar e voltar vai ser surpreendido pela noite. Adão parou, saiu da estrada e foi surpreendido pela noite. E depois de Adão, os séculos teriam rolado como vasos vazios, se Cristo não tivesse chegado, para nos levar à luz que ilumina cada homem, nos mostrando a estrada da salvação, repleta de seus presentes. Vá, está aqui. Agostinho. Agostinho. Ah, meu irmão. Sabe que o tribunal me condenou à morte? Os donatistas me acusaram de haver conspirado contra o império. Isso é mentira. Eu vou testemunhar. Venha, eu quero vê-la na luz. Venha. Agostinho. Agostinho. Uma vez, você disse que devemos descobrir sozinhos onde está a nossa escravidão e onde está a nossa libertação. A minha escravidão está no poder terreno. A minha libertação está na morte que Deus escolheu para mim. Não se oponha à decisão de Marino. Sou um bispo e devo defender os filhos da minha igreja. Pedirei a graça para você. E se não a obtiver? Eu a obterei. Mas, no entanto, me diga, Marcelino, o que você responderia ao Juiz Eterno ao prestar contas de sua vida? Sabe, nesses dias, eu andei pensando muito nisso. E descobriu em sua vida algum pecado pelo qual queira oferecer impenitência a Deus antes de estar diante da justiça dele? Eu agradeço pelo que você me pede. Mas eu, por toda a minha vida, busquei a justiça. Eu tenho detestado a iniquidade. Que Deus o abençoe, Marcelino. É muito ruim, Agostinho. Que eu espere que Marino lhe negue a graça. Reze para que seja feita a vontade de Deus. O conde da África Heracliano não teria fomentado a rebelião contra Roma sem ter alguma conifência aqui em Cartago. A revolta foi domada, é verdade. Mas é meu dever punir os cúmplices. E tenho boas razões para pensar que Marcelino fazia parte da conspiração. É impossível. Marcelino é sábio demais. Acaso, minha palavra não tem peso algum? Você me conhece. Eu quero graça para aquele homem que, repito, não é culpado. São seus inimigos que o acusam. Marino, acredite em mim. Eu, Agostinho, bispo de Ipona, lhe peço solenemente que devolva a liberdade a ele. Sabe que deve à igreja. Sabe que nós salvamos o seu irmão da morte. Sabe que quando estava em angústia, nós não o abandonamos. Qual é a sua resposta? Eu só posso dar satisfação a você. Estou voltando, Paripona. Posso considerar essa graça como um viático. A dádiva de um amigo a outro amigo antes que uma longa estrada o separe. Sim, pode. Sua promessa tem o valor de um juramento. Te saúdo. Marcelino tem fortes ligações com a igreja africana. E é um prisioneiro que incomoda demais. Não podemos esperar que alguém nos imponha a libertação dele. Talvez, obtendo a graça do tribunal de Ravenna. Ele foi atacado com os nossos delitos, esmagado pelas nossas iniquidades. Com suas chagas nós fomos curados. E ele se humilhou quando o carneiro levado ao açougue não abriu a boca. quando a ovelha foi levada à frente aos acusadores não abriu a boca. Foi levado da terra dos vivos e pela iniquidade de seu povo foi golpeado até a morte. foi humilhado. Não abriu a boca. como um carneiro levado ao açougue. Faça com que eu busque, ó Senhor, o seu rosto. Dê-me a força de buscá-lo. Tu que, a cada dia a mais, me deu a esperança de encontrá-lo. vocês conhecem a minha dor por esta nossa sociedade repleta de injustiças na qual a corrupção, a desordem, a violência, o amor pelo poder e o dinheiro recobriram de vergonha a dignidade dos homens que perderam o conhecimento do que eles são desde o início dos séculos, filhos de Deus e herdeiros do paraíso. Os sofrimentos desta vida, como disse São Paulo, não são comparáveis com a glória que um dia deverá tomar conta de nós. Se assim for, não vamos nos deixar invadir por pensamentos carnais. Não é esse o momento. O mundo está desorientado, o velho arrasado, a nossa carne é humilhada para que a esperança viva e resplandeça. Quando os pagãos nos disseram Roma caiu por causa de sua fé, nós respondemos que a doutrina de Cristo não nos foi dada para guardar os bens da terra, mas para reformar a nossa vida e nos levar até os bens invisíveis. Os reinos, os poderes e tudo o que me diz respeito são na realidade como rios depois da chuva. Nascem, crescem, e se perdem no mar. Na realidade, não passam de um ligeiro murmúrio entre dois silêncios. E enquanto o mundo agitado desmorona, Cristo nos diz por que se perturbar? Eu havia previsto tudo isso. Se surpreendem que o mundo pereça? É como se surpreender que o homem envelheça. O mundo é como o homem. Ele nasce, cresce e envelhece. Que a fé de vocês então acorde, porque Cristo veio ao mundo para recriá-los enquanto tudo está desmoronando. e não se recusem a rejuvenescer em Cristo. A natureza, viciada pelo pecado, dá à luz aos cidadãos da cidade terrena. A graça que libera a natureza do pecado dá à luz aos cidadãos da cidade de Deus. Os primeiros, descendentes de Caim, envelhecem como os bens da terra aos quais eles foram ligados. Os segundos, descendentes de Abel, são regenerados de idade em idade para que vivam na esperança de uma pátria celeste. E assim é que dois amores geram duas cidades. O amor de Deus gera Jerusalém. O amor por este mundo gera a Babilônia. Que cada um de vocês se pergunte o que ama e descobrirá de qual cidade é cidadão. Se descobrir que é cidadão da Babilônia, que arranque do seu coração a ganância. Se tiver a sorte de descobrir-se cidadão de Jerusalém, aceite a sua escravidão e aguarde a sua próxima libertação. E não se admire ao ver que, na terra, os justos e os ímpios estão juntos. Eles são da mesma forma como na oliveira que cresce tanto o que se joga como aquilo que fica, tanto o que se ama como aquilo que se desagrada. Porque a história do mundo compreende tanto a história do pecado, que é aquela dos líderes do império, como a história da salvação, que é aquela dos patriarcas e dos profetas. Logo, chegará o dia em que os malvados deixarão suas riquezas como em um sonho. Mas aqueles que servem a Deus possuirão a terra, a verdadeira terra, a Jerusalém eterna. a iniquidade é inútil, a iniquidade não é nada, só a justiça é poderosa. A verdade pode ser temporariamente escondida, mas não poderá ser vencida jamais. A iniquidade poderá aparecer com frequência, mas triunfar jamais. As cidades terrestres morrerão, mas a cidade de Deus é e estará eternamente em sua glória.